O Ghost Recon Breakpoint não foi exatamente o que nós esperávamos que ele seria, ao menos não quando chegou. Depois, após os updates e tudo mais, ele ficou bem mais com cara de Ghost Recon. O ano 2 foi o ponto mais alto do game, mas agora em 2022, com toda essa demora da Ubisoft pra soltar informações aí, o que é que a gente pode esperar? Um ano 3 ou um Ghost Recon novo? Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu trago pra vocês aqui o que é que eu acho que vai acontecer nesse terceiro ano de Ghost Recon Breakpoint e no futuro próximo da franquia. As coisas andam meio nebulosas lá pelo lado da Ubisoft, inclusive já fiz até um vídeo a respeito disso aqui. Então, aparentemente, a crise chegou de vez lá por aquelas bandas, né? Mas a Ubisoft continua trabalhando a todo vapor. Recentemente tivemos aí o vazamento de Ghost Recon Frontline, tivemos mais informações sobre The Division Heartland, então tem coisa nova vindo por aí. É só aguardar um pouquinho, porque o pessoal fica naquela ansiedade e tal, mas tem coisa vindo aí. Só que pra quem curtiu Ghost Recon Breakpoint, principalmente o pessoal que é mais novo na franquia, só quer saber de uma coisa, né? Que é do ano 3 de Ghost Recon Breakpoint ou de um novo anúncio da franquia, né? Um novo jogo. Mas aí, pra variar, a Ubisoft não tem soltado muitas informações a respeito e aí os guerreiros ficam naquela ansiedade absurda. A gente sabe como é. Eu tenho recebido muitas perguntas aqui no direct do Instagram, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, segue lá fazendo um favor, ok? Lá você vai ter outros conteúdos referentes aos temas que a gente aborda por aqui, beleza? Mas enfim, eu tenho recebido muitas perguntas por lá, tanto é que eu decidi fazer esse vídeo aqui falando a respeito, beleza? Mas, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. E dá uma olhada também no site da Topo Games. Se você tá interessado em comprar Elden Ring, dá uma olhada lá, porque eles estão com os preços bem maneiros no game, beleza? Topogames.com.br. Dá uma olhada lá. Então, senhores, é importante ficar esperto aí pros guerreiros que acham que essa ausência de informação da Ubisoft pode significar alguma coisa. É importante lembrar que a dona Ubisoft já tem um histórico, ok? Então, ela sempre fica segurando essas informações. Desde o lançamento do Breakpoint, eles ficam segurando informação e quando soltam, já é praticamente em cima do lançamento. Então, muita calma nessa hora aí, porque esse atraso todo pode significar alguma coisa, mas também pode não significar absolutamente nada. Tá tudo muito incerto nesse momento, ok? Mas, nós temos aqui duas opções que a gente pode cogitar aqui pra um futuro próximo. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira seria basicamente a revelação de um novo jogo da franquia, mas aí, uma outra coisa que deve ser levada em consideração, antes da gente especular qualquer coisa nesse sentido, é que o desenvolvimento de Ghost Recon Frontline interfere diretamente no desenvolvimento de um novo Ghost Recon, ok? No primeiro vídeo que eu fiz aqui falando sobre Ghost Recon Frontline, eu disse a vocês que o anúncio desse jogo praticamente decretava que a gente não teria nenhum outro jogo, nenhum outro Ghost Recon com campanha, pelo menos, pelos próximos dois anos. E é isso mesmo. Eu acho muito difícil a Ubisoft meter um novo Ghost Recon enquanto trabalha no Frontline, mesmo que ele tenha uma proposta diferente. Só lembrando que o Frontline é um jogo PVP, free-to-play, que é uma aposta da Ubisoft. Esse jogo não visa substituir o formato tradicional da franquia, ok? Eu já disse isso aqui várias vezes em outros vídeos, mas é sempre bom relembrar, porque ainda tem muita gente que acha que isso vai acontecer. Então, fica tranquilo aí. Splinter Cell Remake, que foi anunciado recentemente, também vai servir pra poder dar uma segurada num próximo Ghost Recon. A ideia da Ubisoft é muito claramente segurar a fanbase do Breakpoint nesses dois títulos. Aí, no caso, os guerreiros do PVP, eles deveriam ir pro Ghost Recon Frontline, ou até mesmo pro The Division Heartland, né? Pros que curtem a perspectiva em terceira pessoa. Já os guerreiros que curtem a campanha, né? O modo PVP, naturalmente, eles iriam pra Splinter Cell Remake, ok? Aí, esses dois games, eles iriam abastecer os fãs até o anúncio de um novo Ghost Recon, com campanha e tal, nos moldes aí que a gente já conhece. E, na minha opinião, esse anúncio, ele se daria ali na metade de 2024, com o game chegando no final de 2024, ou até mesmo em 2025. A segunda opção seria a Ubisoft abastecer o Ghost Recon Breakpoint com conteúdos pontuais aí no ano 3, no ano 4 e por aí vai. Essa segunda opção é ainda mais incerta, porque não tem como a gente saber a qualidade desses possíveis conteúdos, né? Eles podem ser excelentes, como a Operação Motherland foi, ou eles podem ser super simples, bem basicões, como foi o evento da resistência. A gente não sabe, né? Sinceramente, eu gostaria muito que o Breakpoint continuasse recebendo novos conteúdos, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque a Operação Motherland, apesar de ter sido um excelente conteúdo no game, me passou muito aquela impressão de conteúdo de despedida, sabe? Não sei se isso aconteceu com vocês também, um negócio do tipo, vamos caprichar aqui pra poder fechar com chave de ouro, sabe? Sei lá, eu fiquei com essa impressão. Então, respondendo aqui a pergunta título do vídeo, eu acho que não. Não teremos o ano 3 pra Ghost Recon Breakpoint e o próximo Ghost Recon só lá pra 2024, 2025. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui, então comentem aí embaixo o que é que vocês acham, se vocês concordam ou não com o que eu disse aqui nesse vídeo. O que é que vocês acham que deve acontecer a partir de agora? Qual deve ser o futuro próximo de Ghost Recon? Um novo jogo ou um ano 3? Enfim, sigam-me aí nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre esses temas que a gente aborda por aqui. Se quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios ainda aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto